Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer a tua direita. Salmos 16, 11. Cristo foi o ser mais equilibrado e talvez o mais amado que já participou da sociedade humana. Além de dócil, afável e verdadeiro, ele também era íntegro, rígido como aço, muito severo com os impostores, esplêndido em seu espírito, generoso em perdoar para com as pessoas caídas. Ele não deixava em paz aqueles que entregavam a sua linguagem evasiva de propósito ou falsas afirmações. Ele veio libertar os homens de seus pecados, de seus temores. Quem foi assim liberto, ama-o com ardente lealdade. Philip Keller Amém.